Ho, ho, ho! Quer passar um Natal mais minimalista? Vem comigo pra Líder Magazine. Corta! Ho, ho, ho! Quer passar um Natal mais minimalista, com tempo de qualidade, com as pessoas que você ama, sem gastar tanto dinheiro assim? Fica comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar seis técnicas infalíveis pra você. Então, galera, todo ano é a mesma correria. Sai todo mundo voado pra shoppings, buscando promoção pra comprar presente pra família inteira, pros amigos, pra vizinho, pra cachorro, pra todo mundo. E aí fica aquela coisa de economizar no budget, de tentar otimizar o orçamento. E aí você acaba comprando um monte de camisa da Vieta na promoção de R$29,90, ou vai dar havaianas, ou vai dar aquele sabonete líquido. Enfim, vai ficar comprando um monte de coisa que não necessariamente gera valor pras pessoas que você vai dar de presente. E isso acaba criando um ciclo vicioso, porque alguém recebe algo, e aí se sente na obrigação de dar algo em troca. Então fica aquelas reuniões de família, onde tá todo mundo levando um monte de presente. Quando a família é grande, tem cinco tios de um lado, seis de um outro, que é o meu caso, né? Então fica aquelas reuniões onde quem está um pouquinho melhor acaba dando um monte de presente, quem não está tão bem financeiramente acaba ficando mais leve e tal. Tem água de colônia mesmo? Tem água de colônia. Peraí, peraí. Então aqui, pensando nisso, vamos mudar um pouco o mindset, vamos tentar adotar uma atitude mais minimalista esse ano. Tem uma série de práticas aí que podem fazer sentido pra você. Eu espero que essas dicas possam te inspirar e te ajudar a reinventar um pouco o seu Natal em relação à troca de presentes, pra você ter ainda mais presença plena e foco naquilo que realmente importa. Primeira dica, dê experiências. Não fique dando um monte de presente baratinho ou mais acessível. Se for pra investir em algo, pense em experiências legais que você pode proporcionar pra pessoa. Pode ser uma massagem. Tudo bem que a massagem é um pouco mais cara, mas talvez pras pessoas mais próximas, ou você pode levar num restaurante, ou você pode propor ir no cinema. Então a experiência pouco importa. O mais importante é a lembrança e a consideração aqui na hora de dar o presente. Dica número dois, escreva cartas. Passe um tempo de qualidade ali pensando no que foi legal nesse ano em relação à pessoa, o que você deseja do fundo do seu coração pra ela, como que você pode agregar valor com palavras e não com presente. Então é algo que a gente acabou perdendo aí ao longo dos anos, a gente escreve pouco à mão, a gente não tem tanto mais essa dinâmica de enviar cartas pras pessoas. Então pode ser uma boa oportunidade pra você resgatar aí essa prática. Uma outra dica é dar livros com dedicatórios especiais, dê livros usados também, caso você colecione um monte de livro aí e eles não estejam mais gerando tanto valor pra ti. Passe em frente, né? Não tem problema nenhum, na minha opinião, receber um livro usado. Eu até prefiro quando ele vem anotado, cheio de rabisco, mas o mais importante é você lembrar da pessoa com uma dedicatória do porquê daquele livro remeter a ela e como que você imagina que ela possa aproveitar aquela sabedoria ali do livro. Quarta dica, passe mais tempo de qualidade com as pessoas que realmente importam pra você, aquelas pessoas que você ama, que você talvez não tenha tido tanto tempo aí ao longo do ano, nesse final do ano você tem um pouco mais de liberdade, de férias, o trabalho não tá tão intenso, a galera tá desconectando, vai lá, fique mais tempo junto, passe uma tarde de boas ou saia pra fazer algum programa que vocês gostem, mas passe tempo de qualidade nas reuniões familiares ou individualmente com as pessoas. Quinta dica, quando for para as reuniões em família, esteja 100% presente. São poucas as oportunidades que a gente tem ao longo do ano de estar lá com todos os entes queridos, com os familiares que a gente tanto curte, tanto gosta. Então, abandone o celular, abandone o laptop, não leve trabalho, fique 100% ali presente nas reuniões, conversando, interessado, não tentando ser interessante, mas se mostrar realmente em busca do que está acontecendo na vida das pessoas e brinque, se divirta e coma bastante, mas esteja 100% presente ali no momento. E a última dica, organize de forma mais criativa a troca de presentes. Se realmente for algo importante, e quando a gente fala aí de uma grande família, ainda tem muita gente velha, tem muita gente nova chegando, então é aquele momento ali de integração, nem todo mundo conhece ainda os conceitos minimalistas, então ninguém precisa ser minimalista, isso não é uma obrigação para ninguém. Então, se os presentes ainda tiverem um ponto importante, você pode propor brincadeiras como rouba-rouba, onde cada um vai trazer um presente, você tem a família toda botando os presentes ali que você não consegue ver, estão embrulhados em cima da mesa, e aí vocês tiram os nomes, cada um bota o nome dentro de uma cumbuquinha, vocês tiram uma ordem ali, na verdade vocês tiram o primeiro nome, e aí a pessoa vai lá, escolhe um presente, não pode tatear muita coisa, você vai lá, pega um presente, abre, e os próximos, e aí a pessoa tira um papel, vai ser o nome de uma próxima pessoa, ela vai passando, e essas pessoas podem pegar um novo presente ou escolher o presente que a pessoa pegou. Então é uma maneira super divertida de você brincar no Natal, você gera uma dinâmica ali de todo mundo junto, prestando atenção numa brincadeira, você pode ter aí alguns estresses, porque aquele presente mais caro, mais legal, todo mundo quer pegar, você pode determinar em uma faixa de preço, até 50 reais, ou entre 30 e 50 reais, algo assim, mas é uma maneira de todo mundo sair com um presente, todo mundo se divertir junto, e você ter um momento super agradável, conectado com a família, conectado com os amigos, com quem você ama, essa lógica aí também serve para amigo público, e para várias formas criativas de você trabalhar o ato de dar o presente, mas não necessariamente gastar dinheiro com todo mundo, ainda mais quando você tem uma grande família. Então galera, é isso, foram aí as 6 dicas para você tornar o seu Natal mais minimalista, espero que tenha feito sentido para você, então se você curtiu, dê seu like, compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, com uma galera para você conseguir assim, trazer um pouco mais de intenção, um pouco mais de presença plena, um pouco mais de objetividade, na hora aí da troca dos presentes, em seu Natal. Beleza? Até a próxima!